O Thales, vamos entrar no assunto aí das apostas, dos jogos de futebol. O UOL teve acesso a alguns depoimentos que foram feitos em vídeos de jogadores que estão sendo investigados no esquema de manipulação dos resultados. Os atletas disseram que só fingiam participar da máfia e não sabiam se tratar de um crime. O zagueiro Vitor Ramos, que estava na portuguesa na época das investigações, e hoje defende a Chapecoense, disse ao promotor que não sabia que conversar sobre apostas poderia configurar crime. Eu não sabia que conversar sobre apostas poderia ser crime. Eu não sabia disso. Na verdade, eu sou muito leigo para isso. Eu não sabia, eu não sou muito leigo para isso. Eu sou muito desligado para essas coisas de internet. Não sabia que conversar sobre apostas vinha a dar o que está dando em minha vida. esse tumulto, essa turbulência. Jamais eu esperava que isso ia acontecer em minha vida, porque eu estava falando de aposta. Na mesma linha foi o zagueiro argentino, Kevin. No momento o senhor aceitou a proposta desse Vinícius Ribeiro? Sim, acertei. Depois aí eu estava na concentração, tipo na concentração, um dia antes do jogo, acho. E aí ele seguia insistindo, aí ele mandando mensagens, muitos mensagens, tipo vamos a fechar, irmão, que é dinheiro, que... Aí eu fiquei falando com ele aí, na concentração, e aí sim, ficamos em cartão amarelo. Mas eu fiz, tipo, sem conhecimento algum, que era um crime, algo assim. Fiz assim, normal, não perguntei nada para ninguém. Tá, qual jogo foi esse? Foi na América, América. América. Tá, dia 5 de novembro. O lateral Moraes, ele disse que não lembrava ter recebido pagamento justamente para receber um cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras. Ele me procurou, falando para me fazer... Tomar um cartão que o pessoal estava pagando para me tomar um cartão amarelo e que dava um dinheiro bom para mim. Aí até então, no início, eu não quis, eu fiquei com medo, falei não, porque isso pode me prejudicar e eu tenho medo de alguém, sei lá, descobrir e acontecer alguma coisa comigo futuramente. Aí ele falou, não, mano, isso não vai acontecer nada, no máximo que vai acontecer, você vai tomar um cartão. Se você não tiver pendurado, você não vai pegar suspensão nem nada, ninguém vai ficar sabendo. Aí eu falei que ia pensar e depois falaria com ele. E aí depois, mais para frente, eu acho que foi um pouco antes da primeira vez que eu fiz, ele foi e me falou comigo. Mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes, antes do jogo, e depois a gente manda o restante se der certo. E aí eu, mesmo assim, ainda fiquei com medo, mas aí eu estava precisando da grana e acabei topando fazer. E aí ele me mandou 5, que foi até na conta de uma mulher, que eu não conheço, não sei quem que é. Mandou 5 e aí depois do jogo, ele falou que não tinha dado certo. Tá aí. A gente já está com o Casagrande aqui para conversar conosco sobre isso. Pedimos o reforço do Walter Casagrande aqui no nosso All News. Olá, Casão. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao All News mais uma vez. Agora vai. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Tales. Cara, é assim, eu sou um atleta e jogador de futebol. Bom, a essência de um atleta é a competitividade, é ganhar, vencer. E isso aí, quando você é criança, seus pais começam a perceber que você, às vezes, é um pouco mais agressivo ou joga futebol empurrando, tudo para tentar ganhar. E aí você coloca o garoto numa escolinha ou leva para jogar num clube para ele ir aprendendo a lidar com a competitividade. Então, vender, se vender, não faz parte da essência de um atleta qualquer. Não faz parte. Tanto que, por exemplo, no atletismo, muitos atletas se doparam para ganhar do outro, não para perder. Então, eu acho vergonhoso ver esse envolvimento dos jogadores, porque, tudo bem, eu até acredito que, por ser cartão amarelo, ele pode achar que não tem problema nenhum, que não tem interferência no jogo. Isso eu posso até acreditar. Agora, que não sabia de nada, que não entende dessas coisas, que aceitou, mas foi assim, nem sei se depositaram. Isso não é verdade. Que não sabia que era crime. Isso que chama atenção. Que não sabia que era crime. Ah, eu não sabia que era um crime. Como que você... Você está recebendo para fazer uma coisa dentro do campo, não importa qual é a coisa. É cartão amarelo? É cartão vermelho? É chutar para escanteio? É chutar para lateral? E isso, Fabiola e Tales, é o seguinte, é só o início. Porque depois é uma armadilha. Porque mais para frente, com mais envolvimento de jogadores nessa trama, que aí você já está dentro de um crime. Aí os pedidos vão ser outros. É fazer um gol contra, é facilitar para perder o jogo, sabe? É fazer uma falta forte para ser expulso e o outro time ganhar. Então, o início dessa trama de apostas envolvendo jogadores, essas pessoas todas nesse crime, foi para recrutar as pessoas que iam executar o crime, que são os jogadores de futebol. Então você fala, vou te dar 50 pau por causa de um cartão amarelo. O cara fala, cartão amarelo? Não pega nada, aí eu vou tomar um cartão amarelo. Ok, já está dentro. Já está dentro do esquema e não pode mais negar. Então, mais para frente, o pedido é, ó meu, eu apostei que você vai fazer um gol contra. Então você precisa fazer um gol contra. E o cara vai negar como? Pelas ameaças que eu ouvi do Bauerman. O jogador Bauerman, Eduardo Bauerman do Santos, ele foi ameaçado. Até de morte. Porque não conseguiu fazer aquilo que ele tinha combinado.